Alô, DJ Samuca! Estamos aqui em Vila Pacuquara! Vem pra cá! Eu tô no bar do Nelson! Vem comandar o Paredão Super Show Prime! Agora! Agora! E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima! Eee! Começou o sírio no bar do Nelson! Um, três, dois, um... Põe a mãozinha pra cima e grita! Oh! Hey! Tcha-cha! Oh! Tcha-cha! Hey! Tcha-cha! Oh! Tcha-cha! Hey! Tcha-cha! Oh! Hey! Começou o rock doido! Quer desafiar os crimes envolvidos? Vai, vai! Você vai passar reflexo se você for visto Com a troca sem passar de nós de pedra, filme De pistola na cintura e camisa de time Na Super Show eu pego L e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar DJ Samuca pega L e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar Manda um alô pro meu amigo gerente O nosso amigo Rodrigo Lá da Santa Maria L e bota pra mamar Aluminio tá aqui com a gente do APU Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for visto Com a troca sem massagem nós de pedra, filme De pistola na cintura e camisa de time E bota pra mamar Na Super Show eu pego L e bota pra mamar Aí hoje, hoje, é hoje que essa tia Vira-puta aqui no Vale do Relipa Er da Santa Maria Programa Ó! E bora, 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 Sambuga Nola uma picada se sarra Super show, super show Hoje, quem essa tia Vira-puta aqui no Vale do Relipa Quer foi chutar é muito rock você pisou no meu sentimento agora eu que to pisando em tu eu tenho pena do teu sonho agora meu parceiro Léo ta aqui com a gente também minha irmã agora eu posso dizer sem medo não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais BJ Sabuca Tem que entrar Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido Mas como se fosse a última vez É muito rock, bora Kennedy Olha o seu pisinho de bote da repirante Dá um troço que tá na piroca Bora meu parceiro Léo Tá aqui com a gente, o Léo da produção Da resenha, bebê Vai, vai Sal, sal Enxaca a mão pra cima e me darem sal Sal, sal, sal Só quem é Série B Só quem é Série B Joga a mão pra cima e me darem sal Sal, sal, sal Sal e me darem sal Tem alguém do Palmeiras aí? Tem O maior campeão brasileiro O maior campeão brasileiro É o Palmeiras E vamos ganhar mais uma Supercopa Em cima do São Paulo Tá gravado aqui no CD Te liga O meu amor O meu amor Se tá com uma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnesia, esqueci que eu tinha uma E Tem Bebom Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, Sambulguinha Bora meu parceiro Nezão Tá aqui com a gente também Só valeu, mermão, o cílio do Paco Cora tá mil graus! Bora, meu amigo Márcio, o homem do Cacha Samba tá aqui com a gente! Orelinha! Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do paredão DJ Samburga É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem um negócio de quatro nós Bora, meu amigo, o Daniel e a Laine Celta Combiçado tá aqui com a gente! Oh, baby Fala pra mim! É que vontade de sacrar meu celular na parede Oh, meu! Oh, baby Minha mente DJ Samburga É que vontade de levar meu celular na parede É simplesmente as melhores! Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal Nosso parceiro do tempo do Terremoto Show Tá aqui com a gente, meu amigo Bora, Bruninho! Os irmão Kaique e o nosso amigo Vinícius e os inimigos do fim Estão aqui com a gente! Obrigado, meu irmão! Tá curtindo? Robertinho Cowboy, lá de Santa Terezinha O Alessandro! Fala o vizinho! Ela quer se envolver! Sempre em nome de Frutaria do Juninho! Frutaria do Juninho Sempre no apoio do DJ Samuca Bora, Juninho! Bora, vai! Fogo! A melhorzinha que tá tendo no bairro do Imperial É a Frutaria do Juninho Na, na moral O melhor preço pra você Com certeza Venha vendo a Frutaria do Juninho Tem o melhor pra você Preciso bom em qualidade Meu mano, sem sacanagem Tem a cesta imbativa A melhor cesta da cidade O apoio da panelinha E do DJ Samuca Então pode confiar E venha comprar sua fruta A Frutaria do Juninho Tá daquele jeito Tem fruta de todo jeito E daquele preço Aqui é a melhor A concorrência passa mal O endereço é empetinha Frutaria do Juninho! Esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente E aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gasta Só vê mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se... Não me abandona não Meio retorno por acima, garoto Que é doce 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 Só quer meter, trouxe amiguinha, não há 12 horas de prazer Atrevida no caô, ela fez o cabaneiro Atrevida no caô, ela fez o cabaneiro Fogo, fogo, fogo no poteiro Fogo, fogo no poteiro Fogo do poteiro, fogo do poteiro Fogo do poteiro, fogo do poteiro Festa do sim Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da hora Eu já me sedotou, mas as coisas voltou E o bloco tirou todo dia E agora? Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da hora Eu já me sedotou, mas as coisas voltou O Kennedy é a primeira dama aqui com a gente, Saramanha Bora, Kennedy Homem da resenha Simbida Mãe Vamos lá Fogo do poteiro, fogo no poteiro 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 Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da hora Eu já me sedotou, mas as coisas voltou E o bloco tirou todo dia Fogo do poteiro, fogo no poteiro, fogo no poteiro O patrão Hildo está aqui com a gente, bora minha irmã Na volta eu estou com o ranço desse bicho Se tivesse uma pistola da rádio Vem, vai, 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 Deixa eu dar um abraço pra galera lá do Itaquista, aqui com a gente! Só valeu! Sempre em nome de Nozes! A marca que veste os melhores DJs do Pará! Bora, Sambunga! Bora, bora, bora! Nossa amiga Keyla! E toda a galera presente com a gente! Só valeu! Que papista avisa a minha mina que eu vou chegar mais tarde! Bora, Léo! Amigo Jurinha tá ali com a gente também! Do lado do nosso automotivo, do nosso reitor! Bora, Nezão! Bora, João Performático! É que o Kenneth é covarde, né? Jornal da Fazenda é mídia! O meu mano de roça e moleque é mídia! Deixa! DJ Rylisson! Único! Rylissamuga! Vai fogo! Hoje eu vou cair pra pista avisa a minha mina que eu vou chegar mais tarde! É! É que se torna tudo bem! Ou que eu te dou em... Ou que eu vou matar! DJ Samuca! DJ Samuca! DJ Samuca! DJ Samuca do Paredão Super Show Prime! JNME! Foi... Falar agora, ver se não bate biela! Os dez mandamentos que tem dentro da favela! O primeiro mandamento! Êêêêyy! Fago é de dar favela! Eeeêê! Não pode imorar o segundo mandamento... Bola, Bola, Bola! Olha, Samu, Baludo, Bola, Baludo! Me mexe! O terceiro mandamento, eu vou dizer também! É levar no primão e não deixar pra dor é de quem! O quarto mandamento! Sempre em nome do meu parceiro... O Hélito da Autossocorro Castanhal! O quarto mandamento! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo no meu mar Quem fecha é quem traga Bora nosso parceiro Gago Fibra Vai, vai Olha o baixidão Agora eu tenho balade esgovernado Bate de frente pra ver O Samu com a vida louca Com a vida louca até morrer O ar não é marcado Bora meu amigo Nicolau da equipe área E quem queria guiar Andar sempre na infra Não atirava a nossa chifra Era a fonte do milhão Desfile de cordão Bora Leo Bora parceiro Neguinho Bora Neguinho Vai descarrega o frente Se atravessa a nossa frente Para os guerreiros valentes Com rádio no coração Quem tem coragem tenta Se tem truco pra quarenta É anunciada Vai, 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 vai Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O bagulho fica dando Como é que tu dá? Tremendo 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 Pega a visão 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 Tá dominando tudo Quem não gosta fica vindo Tu não sabe que é pressão Agora fique sabendo Se tu quer tu vai tomar Vai tomar Vai tomar Se tu quer tu vai tomar Bola samburguer Bola detonando Bola detonando Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casa do Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim 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 Putaria não É DJ moleque Tá ok Teu gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Cê tá Pô Sala que é De biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Toma 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 DJ Samuca É o rock do DJ Samuca DJ Samuca Música 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 Toma 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 É hoje que a santinha vira puta aqui no vale do Relipa E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Bora sambungue As novinhas ficam loucas Quando o águia dá-lhe a picada É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Toma, 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 toma Toma, Alonauro Toma, picado, toma, picado Toma, toma, toma Olha ele agora, performático Pode copiar, pode vir com uma bazuca Que o pop ninguém derruba Pode copiar, pode vir com uma bazuca Que o pop ninguém derruba Ei, bandida, agora você tá presa Nas garras do ar, na sua cabeça Bebe de... Essa pica Jane de Souza Aqui com a gente Um, dois, três Tá DJ Ellison e Juninho DJ Davidson e Nandinho Aí novinha vai descendo Gostosinha o pop live No comando minha águia Dá o gritinho Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma E doida, e doida, e doida Galera de Santa Teresinha, bebê Bora, Alessandro Um, dois, três Tava no flux Avistando a novinha no grau Sabe o que ela quer Vai, Sambunga Bora, meu retorno E a novinha A inovinha, eu sou safadinho Te jogo na parede Te empurro Coimplem 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 Empurra Em bar entrepreneurs Empurra, 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 empurra Na curtição DJ Samuca Bora aqui embora Bora meu parceiro Gago Fibras E está aqui com a gente também Pra cima garoto Sou linda menina, sou da balete no clima Linda, sensual, do jeito que os moleques piam Sou linda menina, que chega roubando a cena Calcada, tá de olho e a balete não esquenta Sou linda menina, sou da balete no clima Linda, sensual, do jeito que os moleques piam Sou linda menina, que chega roubando a cena Calcada, tá de olho e a balete não esquenta É pressão pra todo lado! E a galera dos automotivos Só valeu! Parceiro do Linde Souza O bateão das marcantes Está aqui com a gente Como é que ela veio hoje? Solteira, vem daqui enrolar Há muito tempo amando, desejando Vou arriscar Agora vou até o fim Porque tá devido pra mim Era só curtição Obrigado meu amigo Louro O Homem do Palio está aqui com a gente Só valeu, minha irmã! Ai eu gosto Eu fico muito louca Foi de Cied e Elson Eu beijo muita boca Agora eu posso Eu vou em vez de todas No novo Mega Príncipe Quero beijar tua boca Ai eu gosto Eu fico muito louca Foi de Cied e Elson Eu beijo muita boca Solteira, solteira No Mega Príncipe Eu vou fazer o pé Solteira, solteira No Mega Príncipe Eu vou fazer o pé Olha o batidão aí, Sambuga! 3, 2, 1 Bora lá, China! É, nóis! Oi! Oi! Vai, vai! Ei! É só, olha só É só catucadão, 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 catucadão É, é só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, catucadão, catucadão Olha só, presta atenção É só catucadão, 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 catucadão Essa batidinha é maneira A do Nelson DJ André O versão do Cine do Paco Cine do Paco Ai, Jumax, dá um chega aí, Jumax É de deitada que elas gostam O escurinho É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho DJ Samuca O incrível crocodilo no comando O animal toca tudo do parar Vem com dourado, então se liga na batida Olha a venta do crocodilo E quem comanda? Se no comando tá o gordo O Samuca dá pressão Tá malha o beat, tá patrês É o crocodilo em ação É de deitada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder tu fica Imagina aí Imagina então E você dentro do meu carro Nós dois no escurinho no banco do meu cama Quer desafiar os crimes envolvidos no crime? Você vai passar reflexo se você for vício Com a tropa é sem massagem nós te pega crime De pistola na cintura e camisa de time Na Super Show eu pego ela e boto Super Show! Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar DJ Samuca pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra mamar Na Super Show eu pego ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar DJ Samuca pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar Quer desafiar os crimes envolvidos no crime? Você vai passar reflexo se você for vício Com a tropa é sem massagem nós te pega crime De pistola na cintura e camisa de time Na Super Show eu pego ela e boto pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar DJ Samuca pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar Na Super Show eu pego ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar DJ Samuca pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar Paredão Super Show Prime O maior paredão da região do Salgado! Com o trompete DJ Samuca É DJ, moleque! Vai gol! Perdi da nova luta por a maldade de pai dela Meu parceiro baixinho do Anjo Marcante Dries Souza! A nossa subcomenda de boa é Michele Bromão É Jona Souza! Só que em casa minha só chegou Voltou, voltou! E o que? E o que? Só chega mais tarde Ela quer! Ela quer! Ela quer! Ela quer! A novinha quer sentar os fria Pé de porcaria Então vou te dar E a novinha Balançou Gostosa toda felicinha Amanhecer o dia Só quer sentar Pumba do Nelson A gente vai tocando! Ela chega a pisca quando eu passo Ela vê mamando sem parar Peguei ela atrás do paredão Super show! É DJ no sentadão Viu o que? Olha amanhã o sábado O povo está aí Do quilômetro 14 Rodovia Castanhar São Francisco do Pará Tumigão do nosso amigo Marcelo E quem comanda lá é os nossos automotivos Toma! Fica de quadro Toma! Fica de lado Toma! 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 É DJ! Precpa! Vai passar o trenzinho dos traficantes E vai passar o trenzinho dos traficantes O DJ joga K10, os cria joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Novinha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, é que é o crime ostentação Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, é que é o crime ostentação Acelera aí, acelera aí, acelera aí Acelera aí E a gente sempre em nome de Nozes Vestindo sempre os melhores DJs de Castanhal Os melhores DJs do Pará Onde você comprar o presente de Natal Pra chegar lá na style A representante oficial da Nozes Alô, Nozes É DJ, moleque, bom Vai passar o trenzinho dos traficantes E vai passar o trenzinho dos traficantes O DJ joga K10, os cria joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Novinha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão É muito rock É muito rock! Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Caguetir da favela É DJ, moleque, bom O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos Não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão E não dá falta em ninguém O quarto mandamento Não é difícil de falar Favela é boa escola Mas não se deve roubar Porque no mandamento Boladão estou Vou rasgar de G3 O safado é não caguetar Tá na esquerda? Vão vai Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Versão do Cílio, Mano Nelson, sucesso! Eu vou cair na noite E vou mais adiante O amigo Pedro Palo do Celta Tô te roubar de funk Pra mulherada, meu Olha, gente, quem perdeu uma bolsa Se encontra aqui no comando, tá bom? É a bebo a noite inteira A de vida E no sapatinho Tome a becada e sempre colo com o brodeu Eu sou da antiga Não tô de bobeira Sou de embushiba Tipo a de comadeira Eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor por alto Que eu quero bater Daquele jeito, Mano Nelson, confessam do Cílio! Mas eu vou catucar Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem! Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar Faço você se iludir Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem! Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar Faço você se iludir Quinze minutos de sentar Faço você se iludir Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Obrigado, meu amigo Kennedy! E a primeira dama! Obrigado, meu irmão! Tomo junto, hein! Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar Dá pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Obrigado, minha amiga Bel Peção do Cílio Pá do Nelson, a gente mais uma vez DJ Samuka E a resenha do top DJ Jumaxi! E o resto Tadinho! Pra cima, garudo! Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada... Puta que... Quero mais Cada vez eu quero Aurelia! Pra cima! O uís ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Joga a mãozinha pra cima! Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima Só quem quer muita saúde em 2024 Joga pra cima! Pra cima! Pra cima! Em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Alto em cima! Alto em cima! Alto em cima! Alto em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Sou de brincadeira Medo de tudo Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade Eu quero Nossa, amigonezão! Tamo junto, meu irmão! A noite vou com tudo E vai, que vai Tem sabor de chocolate O céu é super bem DJ Samuca Vem ver lá e vem lamber Só o cheiro, só um toque Já me faz enlouquecer E só me faz enlouquecer Fala pra cima! Paco Guara! Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê E só essa champanhe Que elas ficam loucas Começa a cabolar Com o dedinho na boca Quem tá champada aí Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado E eu tô de pata Não vou cobrar não, viu? Fina aí, novinha É bora e vem que Afeio Vem que com o Ronaldinho Quero te ver dançando A noite já é nossa Vem que hoje é funk nejo A locação traz a bebida Que eu tô com dinheiro Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Bola, sambunga Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também 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 Se tu tiver um amigo Boca de pelo Aponta pra ele agora E aê Tu tá beijando a mina Que mamou 3, 2, 1 E ae, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo Vai, Gilmax, dá um chega aí, Gilmax Beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós bota ela pra mamar Nós é ruim não marca a touca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E ae, Yuri, você não é o outro Não, Yuri, Yuri que botou Atenção, Gilmax, dá um chega aí, Gilmax rapidinho É, as meninas gostam de dançar assim, ó E desce, e desce até o chão E desce até o chão Bola, Samuga! O bonde das maravilha é a nova sensação E pra, e pra começar a chama Carol do composão Corabunda no chão Vai! Corabunda no chão Galera da resenha do top aqui com a gente Só valeu! Pedido dos novinhos Ela vem representando Vem daí, tá maravilhinho Viu? A quente no aquecimento Ela vai te hipnotizando Vem a quente maravilha Divisando Divisando Atenção, Gilmax Dá um chega aqui rapidinho, Gilmax Dá um jeito no automotivo aqui, papai Rapidó É um jeito novo Fica de pera pro alto E vai quadradinho de oito Paixona de 38 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 É o Samuga! Aqui no baile do Egito E hoje! Pala pra mim! Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Doida pra fazer orgia Uma em cima do chão Outra em cima da cia Na, 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 na Na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria É o Samuga! Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Vai, vai, vai O mano vai te devorar Elas jogador Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou Ela jogou, coi doida todas Amassou tudo na trava do hombre E no exercício ela sentou Que ele pi, que ele Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou Proite de mel Amassou tudo na trava do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzhou com o pote de mel Amassou tudo na trava do homem Mervão é muito rock Homem meio, duas horas Elas sobem a rua da mina E já querem no putaria Com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Fala pra ela se Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate E vai na tropa do robô 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 Tanto sento, sento No pa... Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo Olha, rapaz! Eu pego essa bandida Meu louco todo de roteio oficial Olha o caqueado! Alô, Mauri! Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Homem é bom demais Essa bandida e tá com o birimbau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego essa bandida e tá com o birimbau Pode ser lá na casinha O caqueado vai! Pode ser no Eli pra construção Aquele jeito! Au, 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 au Ela quer os pitbulls, ela quer os lobotmau Au, 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 au Esses tao que puta arra, puta mexicana toma, toma 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 toma, toma 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 No meio de ida visa e vinda se quiser voltar so pode voltar- Quindi la lasta silicone na raba não pla mas mexe com um México lindo a grita O Homem do Tempo do Termal do Show! O Filho do Bé! Bora meu parceiro Alex, bora pra cima garoto! E ela pede com amor! O Alex e toda a galera aqui com a gente! Obrigado meu irmão, tamo junto daquele jeito! Ela pede com amor! O Alex é novinha, tu é dois! O Samuk é tudo! Vou mostrar que eu sou tigrão! Vim pra dançar! Jumax! Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar! Quer dançar? Quer dançar? Ensina agora aí! Ensina! Eu vou passar cerol na mão! Assim! Assim! Vou cortar você na mão! Aparar! Aparar! Vou aparar pela viola! Assim! Assim! E vou trazer você pra mim! Você! Eu vou cortar você na mão! Vou mostrar que eu sou tigrão! Vou te dar muita pressão! Então martela! Martela! Martelo! Martelão! Levante a mãozinha! Na palma da mão! É o bonde do tigrão! Então martela! Martela! Martelo! Martelão! Levante a mãozinha! Olha o nosso amigo Batista tá aqui com a gente também! E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima! E só quem tá solteiro! E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Uh, eu tô solteiro! Uh, eu sou casado! E a mulher que gosta de homem dá um grito aê! E o homem que gosta de mulher dá um grito aê! Quem tem amiga sapatão dá um grito aê! Quem tem amigo viado dá um grito! E a mulher que não deve pra homem nenhum dá um grito aê! A mulher é independente né meu irmão! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão! E joga a mão pra cima e bate na palma da mão! Tchá! Tchá! É o sênio do Madunelso! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Levante pro alto e comece a rodar! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Levante pro alto e comece a rodar! Vamos dançar! Nesse batidão quero ver tu zoar! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Pera amigo Ângelo! Cadê o Ângelo bebê? Poderosa! Olhar de diamante nos envolve, nos fascina, agita o salão! Churrasco do Raul! O melhor churrasco de Castanhal! Bora Bruninho Fale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo vai e vem Minha gati tá doida Ela quer beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louco As meninas gostam assim amor É crel É crel neles É crel nelas Vambora que vamos Vambora que vamos A dança crel tem que ter disposição A dança crel tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar São cinco velocidades O Oziel Meu parceiro Oziel Cardoso O nosso locutor de rodeio aqui Vejo o Max Tá aqui com a gente Obrigado meu irmão Tômo junto Lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar Que são cinco velocidades A primeira é devagar A primeira é devagarzinha Só aprendizado hein É assim ó Crel Crel DJ Alexi Malvado E toda a equipe do Pantera Negra Tá aqui com a gente Valeu Crel E ela Crel Ela quer crel Número dois Crel 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 Continua fácil Ela quer crel 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 Obrigado meu irmão O segundo da sexta Esporro da escola Sabadaba de domingo Eu solto o pico E doce, doce, doce Dança com a tranca Dança com a emoção O performático da nova geração Dança com a tranca Dança com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Bora Lourinho Vai, vai Eita caralho Isso é óbvio Isso é óbvio Ela tem fetiche Ela tem fetiche Ela é muita onda Bora Lourinho Bora Lourinho É o DJ Gugu e o Pierre E os caras tá pra negócio É o Samuca E o Locutou Ziel Do Lajinho D&J Samuca Quaredão Super Show Prime Pra relaxar um pouquinho Meu parceiro Eduardo Está aqui com a gente O fã número um do DJ Matheus Eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Rapaz Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas no outro lado Da vida Dança de tudo A vida Saio mais eu não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo o que eu faço Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eita pressão pra dançar Coladinho Bebê Vamos dançar E a gente A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Mais um ano aqui presente No festão do Sírio E o Jason Mooker E a resenha do top DJ Matheus Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Uma vida Tô preparado Pra trocar Vida de farra Por você Parado pra construir O cara pede o arroz E vai dançar Eu te amo Um louco Tô de rodeio Meu parceiro Ziel Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou Amar Fica um pouquinho DJ Sabuca Segura DJ Sabuca É ou não é? É A gente ainda O Coutene É papada De Sabuca Nunca significou nada Quando tem sentimento Bora sim Batista Bora É que contigo Tudo que vi O Sabuca É você papai Inesquecível O homem que manda as coisas Vai Eu faço quando Seja verde no futuro Busque Beijo Sem da calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Vamos dançar Tô preparado Pra trocar Vida de farra Por você Preparado Pra construir Aí tu fala assim Pra ela Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Um lado Não era assim Se quer procurar Procurar Se quer Vá Se quer Se quer Vá Se quer Vá Se quer Se quer E ter Outra Rescuta Aí tu fala assim Se eu tivesse Que ter Uma Uma Seria você Uma Seria você E a outra Uma filha Sua Com Olho Igual Ao meu E a boca Sua Eu não Te trocaria Por nada Nessa Vida Eu não Te trocaria Nunca 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 Mais uma Serestão do Casal 30 anos Referência Wilson E nossa amiga Valda Obrigado Jumax Me ajuda aí Jumax Pra lá e pra cá É muito fácil vai Só não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca E aí? Bora pra Gugara! Se for pra sofrer Leve logo, né Jumax? Passar da janel no braço Na sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo Um chinelo remendado Com mais de um milhão De seguidores Ou mais ou menos conhecido Daí não vai Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frente e mente Falou Batista, não chega aqui Batista Você não tá te chamando aqui bebê Não chega aí rapidão Acordando sorrindo com bom dia Com a cara fechada Olha amanhã vamos estar no bigão do Marcelo Lá no quilômetro 14 Quando vem a Castanhal São Francisco do Pará Bigão beneficente Amigo tá precisando A gente vai dar lá Essa ajuda pra ele Como daria o que eu sinto Por ti Bora amigo Cafu garoto E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo Sou eu Sete bilhões de pessoas E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Sobre o amor E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Bora show mais DJ Samuka Super Show